Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito do amor, o Espírito do amor, o Espírito Santo é o Espírito do amor. Ele venha dar entendimento, discernimento, compreensão da sua palavra, para que a sua vida tenha sabor, para que você saiba o que fazer da vida que você recebeu, que é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Então, nós temos que aproveitar esse dom de Deus de acordo com Deus, de acordo com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E nós estamos nessa campanha do jejum de Daniel pelo recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, ou a marca de Deus em nós, dizendo assim, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é como se Deus estivesse falando assim, olha, agora você é minha, é meu, acabou. Ninguém toca. Ninguém toca. Graças a Deus. Nós falamos essa semana que quando Deus falou com Abraão, então Abraão entendeu perfeitamente o que Deus havia falado e mandado, Ele obedeceu e, por isso, chegou ao ponto de ser chamado amigo de Deus, amigo de Deus. Hoje, Deus também fala com todas as pessoas, porque eu diria assim, poxa, Deus seria injusto, só falou com Abraão e com alguns homens, por que ele não fala com todos? Por quê? Puxa, não é justo. Não, ele fala com todos. Todos os que têm ouvidos para ouvir a sua voz, a sua palavra. Então, onde quer que se pregue o Evangelho, onde quer que haja ouvidos para ouvir, dar atenção à palavra de Deus, Deus fala. Deus fala com aquela pessoa. Não importa a religião, não importa a opção sexual, não importa a condição social, nada disso importa. Ele fala e, quando ele fala, acontece. Quando ele fala, acontece uma vida nova. É o Espírito Santo. Então, o que Deus fez através de Abraão, ele quer fazer através de você, de mim, de cada um de nós, porque ele é o mesmo, e ele é grande, ele não faz coisa pequena. As coisas pequeninas que ele faz são as coisas de detalhes, são as coisas com detalhezinhos lindos, maravilhosos, mas ele só faz coisa grande, grandiosa, maravilhosa. Bem, hoje nós vamos falar sobre o que é, o que significa propriamente o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em nós. Quando as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo, elas são seladas, elas são separadas, elas tornam-se propriedade de Deus. Nem o diabo, nem o inferno inteiro, nem o mundo inteiro, nem bruxaria, macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, nada disso importa. Porque aquela pessoa é separada, separada, escolhida de Deus, assim como foi Abraão. Agora, vamos então falar do que significa receber o Espírito Santo. Olha só o que diz o texto. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz assim, muito importante isso, Ele diz assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Hum? Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, ou está escrito, serão dois, uma só carne. Aí ele fala, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, melhor dizendo, o Espírito Santo está dizendo o seguinte, que os nossos corpos, você lê o texto inteiro, você vai entender bem, 1 Coríntios, capítulo 6, você vai entender perfeitamente o que Deus quer de você. Então, ele fala aqui, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, ou está escrito, serão dois, uma só carne. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, aparentemente, ele está falando apenas dos relacionamentos, dos relacionamentos, homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, coisa dessa natureza. E ele está dizendo o seguinte, que qualquer que seja o relacionamento sexual, sexual que a pessoa tenha com outra, ela está se fazendo um só corpo com aquela pessoa. Ela está se ligando ou se unindo com aquela pessoa. Ainda que seja uma meretriz, a pessoa teve um relacionamento, o homem teve um relacionamento com a meretriz. Então, esse homem se tornou uma pessoa com aquela meretriz. Mas aquela meretriz continuou vendendo o seu corpo para outros homens. Então, ela vai se unindo com aqueles outros homens. Ele já não faz mais isso. Mas ele deixou lá a marca dele, o DNA dele dentro dela. Então, aquele que a deixou, mas teve um relacionamento com ela, é um corpo com ela. A vida toda dele, ele pode constituir família, ele pode ser uma pessoa de bem, etc, etc, etc. Porém, porém, o corpo dele estará ligado àquela mulher, a meretriz, para sempre. Sempre. Está aqui escrito. Confira. Lembra que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Fariai uma auxiliadora idônea. E depois ele disse, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e se unirá com a sua esposa. E os dois serão uma só carne. Com quem quer que você tenha se unido, você se torna uma só carne com aquela pessoa. E não se desliga nunca. Não se desliga nunca. Nós vamos falar bem sobre esse assunto, porque ele é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Paulo está falando isso, quando a pessoa se une a uma meretriz, fica ligado para ela para sempre. Fica ligado para sempre com ela. Eu lembro que, na minha adolescência, eu fui num bordel, num prostíbulo. Eu tive uma relação com uma meretriz. Eu tinha 16 anos de idade. E o que aconteceu? Eu me tornei um corpo com aquela meretriz. Nunca mais a vi. Nunca mais. Aí veio, com 19 anos, eu me converti e tal, etc. E graças a Deus. Quando? Quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, quando eu morri para mim, para o mundo, então eu me desliguei daquela união que eu tive com aquela meretriz. Eu fiquei desligado, até porque está escrito que nós fomos comprados. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa se ajunta com o Senhor, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se rende, quando a pessoa se dá, quando a pessoa morre para si mesma e para o mundo, pela causa do Senhor Jesus, ou pelo Senhor Jesus, então o que Jesus pagou, o que Jesus fez lá na cruz, deu a vida dele por nós, então ele comprou, adquiriu a nossa vida. Então eu fui adquirido, eu fui comprado. Eu era escravo do pecado. Eu era escravo do mundo. Mas quando Jesus deu a vida dele por mim, eu aceitei que ele me comprasse. E eu me entreguei. Então ele deu a vida dele, mas que era minha. Então eu me entreguei, eu me rendi. Eu aceitei ser servo dele. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Fiquei desligado daquela meretriz que eu tive um relacionamento. Acabou. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque é isso que acontece. Isso é um fato, é uma realidade. O apóstolo Paulo está ligando a mesma ideia de ajuntamento, corpo com corpo, que é uma só carne, corpo de um homem com outra mulher, com uma mulher, ou com um homem, ou seja quem for, ele está dizendo assim, ele está dizendo, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Um corpo com ela. Porque fósticos, comprados por bom preço, aí sim você é desligado dela ou dele. Você se torna uma pessoa livre, porque você foi adquirido, comprado. O escravo naquela altura era comprado. Os servos eram comprados. Jesus comprou a minha vida. Então, eu fiquei livre do relacionamento com aquela mulher. Fiquei livre. E, por isso, ele me selou com o Espírito Santo, porque eu entreguei a minha vida para ele. E o apóstolo está ensinando, o apóstolo aqui está falando, que aí ele entra num assunto do relacionamento com Deus. No meio desse texto, quando ele fala do ajuntamento de um homem com uma meretriz, que é um só corpo, ele fala também o que se ajunta. Mas, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Claro, o Espírito, o Espírito Santo é Espírito, Deus é Espírito. Mas, quando você se entrega em Espírito, você se torna um com o Senhor. Isso é grande demais. Isso é fundamental na fé cristã. você não se torna você não se torna um religioso, você não se torna um sabatista, um batista, um metodista, um universal. Não, você se torna um com o Senhor. Você se ajuntou com o Espírito Santo, você é um Espírito com Deus. O Espírito Santo faz você ser um com Ele. Por isso, que também o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, nós somos novas criaturas. O que nós fomos no passado é apagado diante de Deus. Não existe. Porque foi pago o nosso passado, foi lavado, foi, digamos, apagado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Ele deu o sangue dEle pelo nosso sangue. Ele deu a vida dEle pela nossa vida. E tudo o que Ele quer de você é essa crença, essa fé, essa entrega, esse casamento, essa aliança. É isso que Ele quer de cada um de nós. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela se torna uma só, um só Espírito com Deus. Está aqui escrito primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É um, é um mesmo Espírito. Você já imaginou isso? Pensa. Por isso que a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, é nova criatura. Por isso que nós não aceitamos, de forma nenhuma, que a pessoa tenha sido batizada com o Espírito Santo e seja uma pessoa nervosa, temperamental, geniosa. Porque ela é nova criatura, ela está em Cristo, ela está no Espírito Santo. Ela e o Espírito Santo são uma, um só Espírito. Está aqui, está aqui escrito. Leia aí a sua Bíblia. Você pode ler a Bíblia Católica, a Bíblia que você quiser ler, mas leia aí primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu vou deixar aqui escrito para vocês lerem, meditarem nisso. Então, não existe, ah, mas eu falo em línguas, e daí? Você fala em línguas, mas a sua vida é uma miséria, a sua vida é um tormento, a sua vida é um fracasso, a sua vida é uma vida completamente avessa daquilo que Deus projetou. Deus não veio a esse mundo para nos trazer uma religião, uma ideia, ele veio para trazer vida, e vida com abundância, mas essa vida abundante só existe quando a pessoa se ajunta, por livre e espontânea vontade, ela se ajunta com o Espírito Santo, e aí ela é um espírito só com ele. É isso que está escrito aqui, é isso que eu entendo, é isso que eu estou falando, está aqui escrito, mas o bispo, isso é tremendo, é tremendo mesmo, porque Deus é tremendo, Deus é grande, você vê a grandeza de Deus, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus para conosco, e ainda assim a humanidade vira as costas para ele, mas ele continua com o mesmo propósito, ele não desanimou de você, minha amiga e meu amigo, não, não importa o que você fez ou deixou de fazer, ou está fazendo, mas se você decidir entregar-se para ele, porque ele já comprou você, falta você pagar, falta você melhor dizendo, entregar, é assim, você vai no shopping, compra mercadoria, você paga, então, mandou entregar na sua casa, mas não chegou, não, você vai reclamar, você pagou, Jesus já pagou o preço por você, mas você não entregou a sua vida para ele, então, você está devendo a ele, então, todo o seu passado continua como ele é, você continua sendo a mesma criatura, mas quando você entrega o pacote para ele, que é a sua vida, pronto, aí sim, você se torna uma com o Senhor, uma pessoa com o Senhor, um espírito com o Senhor, uma somente, por isso também está escrito que nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, a mente de Cristo, a mente de Deus, os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, isso é maravilhoso demais? Pois é, é muito mais do que isso, minha amiga, eu só estou falando o mínimo, eu estou dando o que eu tenho, só, mas o que Deus quer te dar é infinitamente maior do que nós estamos falando, mas está escrito, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, você vê que Deus usou o Paulo para fazer uma analogia em que a união de dois corpos, especialmente com uma meretriz, se torna um só corpo com essa meretriz e vai continuar no resto da vida até o dia em que essa pessoa ou essa meretriz entrega a sua vida para Jesus, pronto, ela é automaticamente morta para os outros, ela morreu para o mundo, portanto, morreu para o seu relacionamento, os seus relacionamentos, ela morreu para com todos os homens que teve relação e é uma nova criatura, porque aí ela se torna um Espírito com o Senhor. Medite nisso, minha amiga, meu amigo, pense, no meio de um texto aqui que fala que os alimentos são para o estômago e fala que que o corpo não é para a fornicação, se não para o Senhor e o Senhor para o corpo, que fala que o corpo é o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, se é que habita, se é que nós entregamos, se é que nós nos rendemos, então, ele diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, claro, porque fomos comprados, não somos mais nós, somos servos dele, deixamos de ser senhor do nosso nariz, da nossa vontade. Eu não sei se você está entendendo, mas eu gostaria muito que você lesse esse texto, eu vou deixar o texto inteiro aqui que nós falamos para você ver a analogia, a comparação da entrega de um corpo de uma pessoa para uma meretriz com a entrega de uma pessoa a sua vida para com o Espírito Santo, para com o Senhor Jesus. Ela se torna um só Espírito com ele, assim como o seu corpo se torna um só corpo com a meretriz. e quantos corpos a meretriz já foi usada, já passou? Duzentos corpos? Então, ela está cheia de corpos lá ligados a ela. Mas, quando essa meretriz morre para si mesmo, para o mundo, para o pecado, entrega esse corpo para o Espírito Santo, então, ela deixa de ser a meretriz para ser uma santa mulher, uma mulher de Deus. uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia da presença de Deus. Amanhã, vamos falar mais a esse respeito para dirimir, tentar dirimir dúvidas. Mas, o Espírito Santo está falando e vai falar mais quando você ler e meditar nessas palavras. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Ah, deixa eu lembrar para vocês, eu assisti ontem, eu estava assistindo ontem a história de Daniel no Univê, poxa, que maravilha. Tão forte, tão forte, tão forte, que eu queria que todo mundo assistisse. A história de Daniel, muito bacana, muito bacana. São duas horas de filme ali no Univê e você pode assistir, você que é assinante. Tá bom? Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém.